Olá, olá pessoal, olha só, vai acontecer no próximo sábado, dia 7, o dia D da campanha de multivacinação destinada a crianças e adolescentes com idade até 15 anos. A campanha é uma oportunidade para os pais atualizarem a caderneta de vacinação de seus filhos e assim evitar o retorno das chamadas doenças imunopreveníveis, aquelas que podem ser prevenidas por meio de vacinas. As vacinas serão aplicadas em todas as unidades básicas de saúde da cidade, de acordo com o funcionamento. Mas não se preocupe, você pode conferir no portal Barueri os horários e locais de atendimento de cada uma delas, viu? Vale lembrar que Barueri oferece todos os imunizantes básicos do calendário nacional. O que não pode, minha gente, é ficar sem vacinar, né? Eu volto amanhã e espero por você. Até lá, tchau! Tchau!